Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Roberta Adriana e esse é o Ferrets no Brasil. Eu sou bióloga, sou uma bióloga lunática e muito curiosa. E aqui no canal eu vou abordar assuntos relacionados à biologia, mais especificamente sobre zoologia. Seriam os estudos dos animaizinhos. Vou falar bastante também sobre Ferrets, estilo de vida, tudo referente à saúde dos Ferrets. E vou falar também sobre passeios na natureza. Faço trilhas, sou campista, então eu faço bastante vídeos na natureza. Então eu vou postar aqui no canal também assuntos referentes a isso, que vai acabar incluindo estudos de biologia sobre animais, plantas, né? E por aí vai. Eu espero que vocês gostem do meu conteúdo. Se inscrevam. Compartilhem os meus vídeos, curta. Deixem comentários aí para mim, que eu vou ficar muito feliz. Se quiserem dar sugestões de assuntos relacionados a este tema, né? Que eu estou abordando, eu vou ficar bastante feliz. E beijos de luz. Obrigada.